Música Pastor, Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Mestre, Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Tu és muito pastor, Senhor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Em si for abatido « Obrigado…» De nada eu tenho falta Amor Se for abatido De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Atenção Eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso, eu não posso 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 Senhor 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 Senhor